Diante do Decreto nº 97 de 2020, ficou determinado pela Prefeitura de Caratinga que os idosos teriam a gratuidade das passagens do transporte público suspensa temporariamente. O decreto, que foi publicado no dia 2 de abril, informa pelo artigo 28 que a medida valeria durante o período de quarentena. A empresa, que realiza o ir e vir da população caratinguense, informou ainda que, mesmo que optassem a pagar pelas passagens, os idosos não seriam transportados. Esta determinação foi tomada como forma de evitar o aglomerado de pessoas com mais de 65 anos de idade pelo fato da classe compor o grupo de risco para a Covid-19. Outras cidades mineiras também adotaram a medida para conter o avanço do novo coronavírus. Belo Horizonte, por exemplo, foi uma delas. Porém, o governo de Minas Gerais revogou nesta quinta-feira uma decisão emergencial que limitava a gratuidade do transporte coletivo para passageiros acima de 65 anos, devido à pandemia do novo coronavírus. As viagens voltaram a disponibilizar dois assentos em qualquer horário para essa classe, desde que estejam utilizando as máscaras de proteção. Após um mês da decisão ser tomada pela Prefeitura de Caratinga para conter o aglomerado dos idosos que são suscetíveis para o novo coronavírus, a assessoria de comunicação do município informou, através de nota, que a medida está mantida, ainda sem data para a normalização.